Fala, galera! Meu nome é Renato Souza, sou professor de Química. Hoje vamos falar um pouco sobre interações intermoleculares. Vamos dar um foco aqui na polaridade das moléculas. Tudo bem? Gente, nós sabemos que existem moléculas que são polares, moléculas que são apolares. Por exemplo, nós temos aqui a molécula da água e nós temos aqui a molécula do metano. Essa molécula, ao final da nossa aula, você vai ver que é uma molécula polar. E essa molécula do metano é uma molécula apolar. Vamos tentar entender o porquê. Galera, essa questão da polaridade das moléculas está envolvida com, na verdade, análise de alguns vetores. Vetores que nós vamos chamar de vetores de momento de polar. Por exemplo, na molécula do metano, que está aqui, nós podemos analisar que, pelo carbono ser mais eletronegativo, ele atrai os elétrons de hidrogênio com maior força. E, na verdade, esses vetores resultantes, eles se anulam. Nós podemos dizer que o somatório dos vetores de momento de polar, no caso dessa molécula, eles vão dar igual a zero. Por conta disso, essa molécula vai ser uma molécula apolar. Mas, por exemplo, para a molécula de água, onde, na verdade, nós temos pares de elétrons livres e uma ligação formando um ângulo, que nós chamamos de geometria angular, o oxigênio, na verdade, é mais eletronegativo, puxa os elétrons e, na verdade, gera um vetor resultante para cima. Ou seja, nós não conseguimos anular esses vetores. Logo, nós podemos dizer que o somatório dos vetores de momento de polar dessa molécula de água, na verdade, eles são diferentes de zero. Essa molécula será a molécula polar. Essa molécula vai estar sendo uma molécula polar. Tudo bem, galera? Vamos tentar pegar agora uma questãozinha do Enem para fazer análise dessa polaridade das ligações. Para isso, eu vou estar apagando aqui o nosso quadro para ficar limpinho aqui, tranquilo, perfeito para vocês. E aí, vamos para a nossa questão do Enem, o Enem PPL de 2016. A questão vai falar o seguinte, galera, que a crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar, contaminado em tanques para filtração por materiais porosos. Ou para dissolução em água ou solventes orgânicos. Água, sempre uma molécula polar. Solventes orgânicos, normalmente, são ditos como moléculas apolares. Ó, de baixa polaridade. Ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é o 2, 3, 7, 8 tetraclorodioxina. Mas, Renato, eu não conheço essa molécula. Olha ela aqui. O Enem trouxe a molécula. Tudo bem? E a gente pode fazer uma análise dessa molécula em relação aos seus vetores. Perceba, o cloro e o oxigênio são muito mais eletronegativos do que o carbono. De forma que, se analisarmos os vetores do cloro, atraindo os elétrons para esse lado e para esse lado, eles podem se anular. Se nós analisarmos, por exemplo, o cloro puxando os elétrons para esse lado e puxando os elétrons para esse lado, os vetores podem se anular. E se nós analisarmos o oxigênio puxando os vetores para esse lado e para esse lado, os vetores podem se anular. Em resumo, o somatório dos vetores dessa molécula aqui dá um somatório igual a zero. Logo, essa molécula é uma molécula do tipo apolar. Tudo bem? Nós podemos, então, ir agora para a pergunta que ele faz aqui em cima dessa molécula, que nós acabamos de ver que é uma molécula apolar onde os vetores se anulam. Veja bem, esse poluente, trazido anteriormente, pode ser removido do ar pela passagem através dos tanques contendo... Galera, ácido clorídrico, HCl, é uma molécula polar. Todo ácido tem característica polar. O hidróxido de amônio também vai ser uma espécie de caráter polar. Ela tem uma espécie iônica. Tudo bem? Então, não pode ser. A água destilada, nós vimos que a água é uma molécula polar, falamos anteriormente. Metanol, na verdade, é um álcool. Nós sabemos que, na orgânica, apenas os hidrocarbonetos, substâncias formadas por carbono e hidrogênio, têm a característica de ser apolar. Lembrando, substâncias polares dissolvem polares e apolares dissolvem apolares. Como o único apolar aqui é o hexano, que é um hidrocarboneto, apenas essa substância pode dissolver o nosso poluente. Tudo bem, galera? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau!